A decoração na entrada do hospital indica que há uma comemoração em andamento. O aniversário de três anos do regional é marcado pela pandemia e pela incerteza quanto ao futuro. O hospital regional funciona desde 2018 com ambulatórios e conta com leitos de internação desde o ano passado por conta da pandemia. E agora, para que funcione com 100% da capacidade com leitos também não covid, o hospital regional depende justamente do fim da pandemia. O regional foi projetado para comportar cerca de 200 leitos. Atualmente, estão em funcionamento apenas 38 leitos de UTI e 60 clínicos, voltados para o tratamento da covid-19. Não há previsão para que os leitos restantes sejam abertos e ampliem-se as internações para pacientes não covid. O que governa essa evolução é a covid. Então, assim, como a covid vai se comportar daqui para frente? Ela não diminuiu, sabe? A gente está estabilizado num patamar ainda elevado aqui na região. O hospital regional, por exemplo, nós estamos com as UTIs lotadas desde janeiro. Então, o que governa essas ações, sim, é o comportamento da covid na nossa região e no estado. Além do tratamento da covid, do qual é referência, o regional tem no prédio de mais de 20 mil metros quadrados, dois ambulatórios de doenças crônicas e cardiologia. Porque tem contribuído, assim, para atender um contingente da população acometido por essas duas patologias que são atendidas no nosso ambulatório, que são os hipertensos e diabéticos de alto e muito alto risco. Então, ele vem contribuindo de uma maneira significativa para estabilizar com uma proposta terapêutica completa. Nos ambulatórios são atendidas cerca de 25 pessoas por dia que passam por um circuito de consultas multiprofissionais. Em três anos, foram 113 mil consultas. Um dos pacientes acompanhados ali é Cláudia, que tem diabetes. A gente já sai daqui sabendo da próxima consulta, faço os exames todos por aqui também, exame de sangue, exame de urina, todos os exames necessários, tudo é feito aqui. Então, é muito bom, realmente, assim, é bem prático, né? Porque tu não precisa estar indo de consultório em consultório, médico em médico, porque tu tem tudo aqui, né? Todas as especialidades. O regional é referência para 33 municípios da região. Luiz vem de Restinga Seca para acompanhar o atendimento da esposa. As visitas são regulares. É que era três meses, dois meses, conforme a marca aqui, né? Se é mais seguido, a gente vem mais seguido, né? Se não é três, três meses, dois meses. E aí E aí